Esclamação no... Esclamação YouTube. Vai falar... Esclamação Novo. Hum, deus e mães. Caraca, como é que eu voltei tanto? Se ele me deu um fucking side light lá longe, o que aconteceu? Eu recebi um turbo, nada? E aí? E aí? Oh no, oh noes. Sir, Sturigaz e Kawan. Sejam muito bem-vindos, obrigado pelo falar, meu querido. Como é que vocês estão? Vocês dois? Ah! E pelo vídeo do x1 com deus? Sejam muito bem-vindos. Como é que você tá, tá bem? Redguard de novo, não. Amém. Agora dessa... Dessa linda de cabelo rosa. Ah, o que? Como assim? O que que aconteceu ali? Ahnão. Ah não, seu braço é dois. Bimba! Nozinhora. Quase pegou. Cheguei muito bem-vindo Quer dizer, muito obrigado por ter participado da live Então eu vi o que aconteceu Viajei Nossa, o Daredex não se mexe mais que nem antes, velho Eu tenho que acostumar com isso ainda Que ofoca Pimba Ah Bem-vindo você também Que nice Volkov Volkov Ah, não acredito Plataforma miserável Ele pegou a arma de volta Não sai a dor 1 Ah, desce pro Prata então Tchim Fiz o Ridge errado se não tinha pegado Amigo, calma Morri Morri nada Morri, agora eu morri Nossa senhora, acertei com o meu calcanhar, velho Virigoso Ué 30 fucking seconds Queimou o vídeo de Volkov Muito iniciante Queimou o vídeo de Volkov Morri, morri nada. Agora ele morreu. Vamos ver se ele tá antes. Piu. 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 Olha os dois que bonitinho indo pra cima. Vamos lá os dois indo pra frente. Piu. Piu. Oh no, Mardex. Ah. Reactions. Oh no. Muito longe, muito longe. Sábio, bom dia. Ah sei lá, Manu. Como é que você tá? Ah sei lá, Manu. Livro meio inglês. Ah sei lá, Manu. Como é que você tá? Tudo bom? Vamos, vamos. Ah, véi, vai cagar. Se você ganha dele de novo eu rir muito. Ele tá jogando bem. Sei lá, Manu. Meu Deus. Meu Deus. Morri, agora eu morri. Ah, eu não morri não. E aí, o Reed? O Reed não, a punição. Gente, desculpa, eu já tô com uma fome. Pera aí, se você quer um pouquinho, vai comprar palhaço, sacada. Pode pegar. Não pegou porque não quer também, né, Denis? Eu devia passar aqui pra ver se tu deu like, se inscreveu e tal, mas acho que tá tudo certo, né? Acho que dá pra conferir tu mesmo. O canal principal tá no primeiro link aqui na descrição. Qualquer coisa, Manu, vai em outra tela final que eu tô lá também e a gente conversa mais um pouco, tá? Um beijo.